Eu costumo dizer aos nossos alunos que a álgebra, ela veio para libertar a gente e não para atrizionar. Como assim? Quando nós no colégio, principalmente, aprendemos álgebra, aprendemos essa matéria de notar, de alteração, a tendência é que nós fiquemos engessados. O nosso raciocínio não tem visão nenhuma. Isso aqui é imitável, como se fosse aquela coisa mecânica, imutável. E aí o que acontece? Você decorar a erra, o que é obrigado a decorar, que você queira, também, isso aqui não causa transparência para você, talvez, também não, tem um tipo de adaptação, isso aqui é uma coisa maçante, sem graça, mecânica, chata. Mas o meu primeiro serviço tudo é que você não deve enxergar outra dessa matéria. Não adianta você saber só o grupo notável para aplicar com os polinomes, com as expressões algébricas, não. Isso aqui, enfim, é nada de mais, é aquela coisa que não oferece um tipo de comunicação prática do dia a dia. Mas isso aqui sim. Você aprende os notáveis para utilizar no cálculo com números. Não apenas no cálculo com as variáveis, com os parâmetros, com as letras, não é isso? Principalmente para você usar no cálculo numérico. Tá certo? E isso que, às vezes, nós não aprendemos no colégio, ou no ensino, enfim. O que é o 23? Ele é o 20 mais 3. Quadrado da sombra de dois termos. Você vai aplicar isso aqui, essa monstruosidade toda, tudo bem, maravilha. E, às vezes, você aplica os números. Você não vai aplicar? Tem que aplicar. Tá certo? Vai ficar quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 20, 40, vezes 3, 120. 3 ao quadrado dá 9. 529. Então, você aprende álgebra para libertar você, para você ter uma visão mais ampla da matemática, né? Para aumentar a capacidade de raciocínio das ferramentas do cálculo, para você andar mais rapidamente nas contas. Não dá para engessar você, para você ficar decorando as fórmulas, como decorar o que você é obrigado, o que eu uso em outras matérias, o que cai na prova, cai no conflito. Tá ok? Vamos tentar, com esse DVD, aos pouquinhos, tirar isso. Essa ideia de você ter que ser mecanizado pela aula. Quando, na verdade, tem que ser justamente o contrário. Ok? E aí